Abertura Assista um trecho do videolivro logo após os agradecimentos e descrição do conteúdo. Abertura Muito obrigada a todo mundo que Deus sabe. Obrigada pelo apoio e estamos quase batendo a meta do mês. Muito, muito obrigada mesmo. Livro Digital Animado É um livro em vídeo, com páginas cronometradas, transições e efeitos, pronto para receber a narração personalizada por você, seus alunos, etc. É isso mesmo meus amores. Você pode postar sucessos da literatura infantil em seu canal do Youtube, demais redes ou ainda pode usá-lo em sala de aula, em casa, como e onde você quiser. O link para baixar o livro está aqui na descrição. Sugestões e dúvidas deixe aqui nos comentários. Não esqueça do seu like e de se inscrever no canal. Combinado? Aproveitem e bons estudos. Não esqueça do seu like e de se inscrever no canal. Para mostrar seu apoio ao canal Bons Estudos, você pode comprar um Valeu Demais. Agora já temos esse recurso em nossos vídeos. Ao fazer isso, você compra uma linda animação que aparece no vídeo que você aplaudiu. Além disso, você pode postar uma mensagem colorida e personalizável em destaque na seção de comentários do vídeo. É como um bônus. A arroba do seu canal será divulgada num próximo vídeo e a descrição do mesmo. Como forma de agradecimento, não importa o valor. Há várias animações que você pode comprar. Cada uma tem um preço diferente. Se você comprar as opções mais caras, terá acesso a uma animação do Valeu Demais mais elaborada. E seu link terá uma divulgação maior. No mesmo vídeo, é possível comprar esse tipo de apoio quantas vezes você quiser. Como comprar um Valeu Demais. Use o computador ou o dispositivo móvel para abrir um vídeo. Selecione Valeu Demais abaixo do conteúdo. No quadramp que abrir, você verá diferentes opções de preços para o seu Valeu Demais no seu país ou região. Para concluir a compra, siga as instruções exibidas na tela. Importante! Sua contribuição incentiva o nosso trabalho. E de quebra, ajuda a divulgar e engajar seu canal na nossa comunidade. Combinado? Obrigada de coração. Valeu Demais e bons estudos. Obrigada. 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 Música